Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mais é Curioso. No vídeo de hoje você irá conhecer 15 raças de cachorros que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. E se prepare porque uma dessas raças é aqui do Brasil. Vamos falar um pouco sobre cada uma. Caso queira um vídeo completo com mais características de alguma raça específica, escreva nos comentários que podemos trazer aqui no canal. Número 1 – Azavac Esse cão de aparência muito simpática é bastante comum na África e extremamente raro em outros lugares do mundo. Possui um corpo muito esbelto que lhe proporciona maior agilidade em comparação com outros caninos, sendo ainda um cão muito afetuoso, gentil e protetor. Número 2 – Catarrola, cão leopardo Raça muito popular no estado de Louisiana dos Estados Unidos. Surgiu através de uma mistura de diversas raças, e seu nome popular foi escolhido devido a sua pelagem, com várias cores e muitas manchas. Os cães catarrola são muito antigos e passaram por diversidades ao longo de alguns anos, o que fez com que eles adquirissem habilidades únicas como escalar árvores, mesmo as mais altas, e nadar. Número 3 – Dingo americano O dingo americano é a espécie canina mais antiga da América do Norte. Ele aparece em alguns desenhos rupestres feitos em pedra por norte-americanos nativos, e até hoje, ainda apresenta alguns comportamentos selvagens. São cães ativos, saudáveis e inteligentes, exibem todas as características tradicionais de uma raça primitiva. E fato curioso, sabem até mesmo escalar. Número 4 – Mudi Cão pastor e caçador, o Mudi tem origem húngara e é caracterizado por ter pelos grossos encaracolados, e a cara achatada, além de se parecer com um pequeno lobo. Ele é bem parecido com o Border Collie por suas habilidades, versatilidade e atitudes enérgicas, mas apesar disso, tem um temperamento muito tranquilo. Número 5 – Astif napolitano Este cão gigante começou a ser criado para combate na época dos romanos, inclusive foram usados na Segunda Guerra Mundial, porém quase se tornou uma raça extinta, até que um italiano criou um canil só para proteger a raça. De uns tempos para cá, a raça voltou a ser muito admirada, mesmo sendo rara. Você já deve ter visto um famoso cachorro mastife napolitano no filme Harry Potter, o canino, cão do personagem Hagrid. Número 6 – Inca Orchid O Inca Orchid mais conhecido como compelado peruano, pois é o único cão reconhecido como nativo do Peru e é considerado patrimônio nacional. Não se sabe exatamente como ele surgiu e a raça é bem diversificada, pois apresenta cães em diversos portes, do pequeno ao grande. Sua principal característica é a ausência de pelos, apesar de alguns exemplares acabarem apresentando focos de pelos na cabeça, nas extremidades e também na cauda. O cão pelado do Peru não é tão raro, mas ainda não é popular também, por ser tão único em sua aparência, além de cuidados específicos com a saúde. Antes de falarmos sobre as próximas raças de cães que com certeza vão te surpreender, deixe o seu like no vídeo para mostrar que você gosta desse tipo de conteúdo. E para que ele chegue a mais pessoas que também não conheciam essas raças, aproveite e se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Número 7 – Salivou O Sali, infelizmente, é uma raça que acabou sendo extinta. Era muito utilizada na produção de lãs. Por causa da sua pelagem, eram tratados como ovelhas e, consequentemente, explorados. O que acabou levando à sua extinção? O que nos leva a um questionamento sobre como tratamos as ovelhas até os dias de hoje, onde muitas sofrem atualmente com essa exploração constante? Infelizmente, o cãozinho Sali foi um animal que não resistiu a isso. Lembrando, pessoal, que uma forma de não contribuirmos para o sofrimento desses animais é não comprando nem comercializando produtos provindo de lãs de ovelhas. Atualmente, possuímos lãs sintéticas e outros tipos de tecidos que permitem o mesmo uso dessas lãs naturais de animais. Número 8 – Fila Brasileiro Temos um exemplar das nossas terras que também é considerada uma raça rara. O fila brasileiro é uma mistura de cães pastores, que foram trazidos por colonizadores portugueses ao Brasil. Os cães eram usados para pastorear gado e proteger residências, além de trabalhar como ajudantes de policiais, por possuírem muita agilidade e olfato aguçado. Número 9 – Cão Cantor de Nova Guiné Este simpático cachorro é originário da ilha de Nova Guiné e é considerado o cão mais raro do planeta. Possui um porte médio e pelagem curta, com características visuais que lembram uma raposa e um lobo. A maior curiosidade sobre o cão cantor de Nova Guiné é justamente a sua voz. Ele faz uma vocalização que lembra um uivo e parece que está cantando. Número 10 – Hidback tailandês O nome Hidback vem da característica mais marcante desta raça, uma faixa de pelos invertida nas costas. Curiosamente, pode ser uma raça muito antiga, pois este tipo de cão aparenta ser encontrado em pinturas rupestres de muitos anos atrás. Bastante forte, a raça é destemida e protetora e gosta de viver em lugares de clima mais quente. Número 11 – Pachon Navarro Essa raça é considerada rara por uma característica peculiar, o formato do nariz. Cães das raças Pachon Navarro são facilmente reconhecíveis por possuírem um focinho claramente dividido ao meio, sendo natural da Espanha, mais especificamente da região de Navarra. Número 12 – Sistiperc De origem belga, o Sistiperc é um cão bastante animado. Essa é uma característica que o torna inconfundível. Isso porque, em qualquer lugar que estiver, ele não fica parado por um minuto. É um cão desconfiado com estranhos, sendo muito leal aos seus tutores e superterritorialista. Número 13 – Bedlington Terrier Pela aparência, o cão desta raça é bastante fofo e delicado, lembrando uma ovelha quando está com pelos longos. Este cão possui as costas com pelagem mais escura e pontas dos fios claras. Sua aparência é bastante curiosa e por isso é considerada de raça rara, pois não se vê sempre por aí. Apesar da graciosidade na aparência, com relação a comportamento, o Bedlington Terrier é conhecido por ser bastante teimoso e latir muito. Número 14 – Cão Lobo Checoslovaco Conhecido como Cão Lobo Checoslovaco, o cão desta raça recebe o nome justamente por ter uma próxima relação com lobos. Considerada relativamente nova, a raça surgiu a partir de 1955, do cruzamento entre um pastor alemão e uma loba da cordilheira dos Cárpatos. Possui aparência de lobo e características marcantes. Quanto ao temperamento, quando em convívio com pessoas e outros cães, pode ser uma ótima companhia. Número 15 – Pequeno Cão Holandês A pronúncia do nome desse cãozinho é realmente algo muito difícil, e vamos deixar escrito aí na tela para vocês. Pequeno cão holandês é uma raça canina europeia proveniente dos Países Baixos. Suas origens podem ser traçadas desde o início de 1500. Pintados junto às famílias neerlandesas, acredita-se que estes caninos tenham se originado de espanhéus. Durante a Primeira Guerra Mundial, o pequeno cão holandês foi quase extinto. Um cão amigável, atento e generoso, pode ser desconfiado com estranhos, mas muito apegado aos seus donos. Essas foram as 15 raças de cães que pouca gente conhece. Deixe nos comentários se você já conhecia algum. Caso queira um vídeo exclusivo sobre alguma raça, escreva nos comentários, que podemos trazer mais características específicas de cada raça de cachorro. Nós temos aqui no canal o vídeo 10 animais brasileiros que você não conhece. Nele trazemos um cão selvagem brasileiro único, que muitos ficaram surpresos em conhecer. Veja o vídeo completo clicando aqui no card acima ou na descrição do vídeo. Aproveite e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Trazemos muitas curiosidades sobre diversos animais. E não deixe de curtir o vídeo para mostrar que você gosta desse tipo de conteúdo e com isso podemos trazer mais assuntos sobre cães. Até o próximo vídeo!